e vamos agora então montar o desktop do dólar pessoal é isso aí tá agora a gente vai criar o desktop do dólar tá mas Cris o que que é o desktop que que é isso que que é aquilo gente normalmente tá quando não cabe na nossa tela todo por exemplo você quer operar dólar e índice tá então se você só vai operar dólar show de bola se você só vai operar índice show de bola também cada um vai ter o seu desktop tá bom se você tem mais telas eu não consigo gravar eu manipulando as telas aqui e fazendo toda essa manipulação gente porque fica inviável gravar duas telas ao mesmo tempo entendeu aí vai ficar complicado vídeo vai ficar bem confuso tá mas o que eu vou te ensinar aqui é salvar os desktops tá bom que vocês vão operar se você vai operar índice você vai só criar o desktop do índice tá digamos assim tá aqui a gente tem desktop do do original vamos só eliminar esse aqui que eu tava fazendo os outros testes antes da aula tá gente vamos limpar limpar aqui limpar aqui e vamos limpar aqui aí 14p winz 22 ó agora sim entradinha bonita deu aqui e deu outra aqui ó nossa aqui deu um outro ó olha só a coisa linda gente é sensacional o método tá então se dedique se esforce que você vai ver os frutos logo logo tá então o que que é o desktop o desktop gente para ficar mais claro é basicamente é um template tá aqui na nossa região para explicar o que que é um template agora na nossa região a gente é uma região onde tem muitas fábricas de sapatos sapateira uma região sapateira tá e para fazer fabricar um sapato normalmente o pessoal faz um molde tá é um molde tá é um molde é um molde do sapato não ficou tão bonitinho tá mas é um molde e esse molde eles usam para recriar novos sapatos tá então é basicamente é um molde a gente vai criar agora do dólar tá e do índice beleza então é mais ou menos isso desktop em si é o template é o conjunto é a trend aqui é o gráfico de movimento aqui e é o gráfico de pontos que é o roleforce aqui tá então nós vamos montar a partir de agora isso tá porque aqui você não vai ficar pinicando pra lá e pra cá ó ah você vai vir aqui vai olhar a trend ah como é que tá a trend daí você vai vir fazer o estudo do movimento e daí depois você vai vir bater o ponto de entrada você não vai conseguir fazer isso cara tá a não ser que você tenha esses layouts em telas separadas aí sim daí você vai tá vendo tudo ao mesmo tempo tá então como é que faz isso Cris vamos lá digamos que eu vou fechar aqui em cima sempre acompanha o meu mouse tá bom vou fechar ai meu Deus Cris e agora seguinte você vai lá no Profit lá em cima ó novo gráfico tá agora perceba que se a gente clica aqui ó não aqui aqui não tem que ser aqui ó nesse vaziozinho em cima ó a gente consegue manipular ó tô segurando consigo manipular essa janela aqui tá entendendo ó se eu soltar assim ó tá vendo que ele fica meio transparente em toda ela ela vai expandir em toda a tela tá então não faça isso tá ó nós vamos jogar o primeiro a primeira janela pro lado esquerdo tá bom e aqui ó tá vendo ó tá vendo toda vez que a gente passa aqui ó nas bordas da janela aparece um ícone diferente tá então esse ícone serve pra gente clicar segurar e arrastar pra baixo soltou até bater aqui na bordinha agora nós vamos clicar arrastar pro lado esquerdo essa janela ela vai ser o layout trend tá bom então aqui vai ter o layout da trend certinho tá inclusive a trend tá bem 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 descronizada nesse momento tá detalhe tá sempre confirme aqui no red key lá de cima que ele tá em Instagram eu não sei porque que ele tá ó agora ele voltou normal tá ó tem que ser em Instagram tá aqui o ADX nem mais nem menos eu não sei porque ele não pegou a ferramenta então ó é esses ajustes que você vai fazendo tá de acordo com o que você já aprendeu tá bom então vou dar dois cliques nesse carinha aqui extensão esquerda aparência vou botar dois vou botar branco preenchimento sim posição menos 100 25 e 25 clica em aplicar ok certo então agora sim agora a gente tem aqui bem certinho a nossa trend tá agora a próxima janela que a gente vai abrir é pra gente usar o gráfico de movimento então vamos lá de novo Profit Pro novo gráfico ó abre um novo gráfico consigo movimentar ele agora agora você vai encaixar ele aqui ó bem nas bordinhas aqui lá embaixo também tá encaixou joga um pouquinho mais pro lado esquerdo aqui tá e aqui embaixo você vai selecionar o gráfico de movimento tá aí ó tá entendendo só que daí depois a gente vai colocar os tempos gráficos tudo certinho não se atente a isso agora tá vendo que tem os tempos gráficos não estão certinhos tá então se acalme tá bom agora a gente vai abrir uma nova janela pra botar o gráfico de pontos tá bom então vamos lá Profit Pro novo gráfico agora joga lá pro lado ó lá pro lado dessa janela beleza joga pro lado aqui ó tá vendo que sempre fica aqui ó essa sempre não quando ficar é porque ultrapassou a região da sua tela tá então você tem que encontrar o ponto aqui ó provavelmente vai tá aqui e aqui embaixo ó foi esses danadinhos aqui ó tá e agora a gente joga pro lado ah e agora a gente vai sincronizar ó bem certinho na bordinha é um pouco chato por isso que a gente não faz isso toda a vida gente é por isso que a gente vai criar o desktop agora tá entendendo pra gente não precisar toda hora que abre o Profit fazer isso aí não tá louco né tá agora então aqui a gente vai selecionar o layout Holy Force que daí aqui ó a partir de agora a gente vai então fazer o do índice tá vamos criar o desktop do índice certo e depois a gente só vai mudar um pouquinho e eu vou te ensinar uma maneira mais fácil pra não ter que de novo pegar tudo do zero e abrir todas as três janelas tá então o que acontece na trend no índice tá bom na verdade é do dólar agora tá agora essa aula é do dólar tá bom então do dólar gente a gente vai pegar e vai colocar o código do dólar pra isso você tem que saber qual que é o código mas sempre começa com WDO tá alguma coisa só digita WDO aí você vai ver o atual tá então o que você vai fazer tem que clicar no layout que você quer na janela que você quer alterar o time frame clicou aqui WDO X22 é esse aqui dá dois cliques apareceu agora qual que é o tempo que vai ficar na trend nesse caso nesse caso aqui vai ficar o 5R tá 5R beleza e aí cada vez que você muda de ativo ou muda de tempo a trend ela calcula o que você botou mas como você mudou de ativo no nosso caso antes estava no Petro as ferramentas elas somem tá então vamos colocar a ferramenta aqui no 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 ADX dei mais dei menos de novo de canal eu vou fazer bem rapidinho porque isso aqui eu já ensinei você a fazer tá extensão esquerda aparência A2 branco linha central não preenchimento branco posição menos 100 aqui 25 e aqui 25 clique em aplicar ok perfeito agora a trend ela está bonitinha ajustada tá agora a gente vai no layout do movimento nessa janela do meio aqui tá então aqui a gente vai colocar o 5R também tá 5R ó coloquei o 5R mas eu tenho que mudar o o ativo eu tenho que colocar o WDO tá WDOCS é isso aí ó tá aí agora aqui então é 5R aqui é 5R e aqui vai ser o 6P a gente vai operar o gráfico de pontos até inclusive essa janela aqui do estudo que a gente vai fazer o movimento tá muito grande tá então vamos arrastar um pouquinho mais pro lado aqui ó e vamos aumentar a janela que a gente vai fazer os operacionais que é dentro do gráfico de pontos beleza tá então aqui vamos colocar WDO dá dois cliques e digita 6P sempre que você quiser colocar o tempo gráfico de um ativo tá você tem que clicar na janela que você quer manipular ó por exemplo se eu quiser manipular essa eu tenho que dar um clique aqui porque senão ele vai manipular essa aqui ó tá vendo tá então ó tá bem bom pra venda agora no dólar ó pegando uma vendinha aqui ó podendo buscar no máximo até a VWAP eu pego 8 pontos gente tá mas tem que cuidar porque tá contra a VWAP tá tá bem contra tem que cuidar pode ser uma operação que vai dar certo lembrando que aqui desceu um box é 3 pontos gente aí ele já puxa a ordem stop loss pro 0 a 0 ó aqui já tá dando até uma operação tá bem num rompimento de fundo aqui atrás ó tá vendo como é como é bom esse tipo de operação tá beleza Cris salvamos agora o que que a gente vai fazer a gente tem que pegar aqui em cima aqui tem um menu escrito desktop você vai ter que vir aqui clicar nele e clicar lá ó salvar desktop desktop como tá clica nele agora ele vai te pedir qual que é o nome desse desse template né desse desktop então a gente vai colocar dólar tá coloca maiúsculo aí ou minúsculo tá o nome também você que vai definir é o nome que eu dou aqui tá pra não ficar inventando muita frescura tá dá um ok show de bola tá aqui ó desktop do dólar lembra que antes a gente tinha esse desktop aqui ai meu deus Cris e agora o que que tu fez não sei o que tu fez calma gente agora pra voltar praquele template praquele desktop a gente vai vir aqui e dólar ó tá vendo então se eu quiser operar o dólar ou o índice eu vou ter os desktops de cada um agora se eu tenho mais telas eu vou ter que fazer a redistribuição dessas janelas como eu fiz aqui né pensa que que essas aqui seriam 3 telas que se tivesse você iria criar aqui ia abrindo a janela pra manipular a janela por uma outra tela você não consegue tirar daqui do profit tá então sempre que você quiser jogar uma dessas janelas pra um outro monitor seu talvez você tenha 3, 4 monitores você vai ter que vir aqui ó tem que vir deixa eu ver aqui tá aqui nesses dois quadradinhos como se fossem mais monitores ó você vai ter que marcar a opção livre e daí você vai conseguir manipular esse esse layout que você marcou como livre pra outra outro monitor beleza tá então o desktop do dólar a gente já tem agora falta criar o do índice pra criar o do índice a gente não vai fazer de novo novo grave blá 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 vamos usar esse padrãozinho aqui e vamos manipular aqui ó na trend aqui a gente vai colocar win tá win é sempre começa com win tá é win z22 tá bom e agora aqui ó e agora aqui a gente vai deixa eu pegar aqui a configuração certa e agora aqui a gente vai colocar o 20R 20R tá a gente usa o 20R aqui na trend certinho agora a gente tem que colocar aqui o a ferramentinha tá ó aqui ó olha só olha só diante só do dólar que eu falei a operação já tá no 0 a 0 parcial eu faria uma parcial aqui no 0 já estaria com o stop aqui no 0 a 0 e feito uma parcial botada no bolso o resto eu levo tá até 8 pontos ó 8 pontos dá bem certinho aqui embaixo na view up ó ó 8 pontos vai aqui assim mais ou menos ó então é a questão de carregar descer dois boxes eu já puxo um pouquinho pra cá ó ao invés do 0 a última parcial eu boto um pouquinho pra cá então eu vou ganhando ó tá vendo então ó é uma pena mas eu tô dando a aula aqui então tô concentrado em dar a aula tá então do índice a gente colocou 20R aqui tá vamos colocar a ferramenta aqui do canal tá no ADX dei mais dei menos tá ó pá só que olha só na verdade eu tava confundindo aqui é o índice aqui é o dólar porque a gente tá usando o desktop do dólar pra fazer o do índice depois eu vou ensinar como você vai salvar tá extensão à esquerda aparência 2 branco preenchimento com cor posição menos 100 aqui também menos 100 25 25 aplicar ok olha só que operação né gente no dólar 5 pontos já deu deu uma parcial e quem gosta de fazer scalp né já saiu da operação aqui tá então é muito assertivo o nosso método gente muito mesmo depois que você fizer os estudos olha aqui ó aqui era um fundo ó que rompeu aqui ó rompeu ó os topos um mais baixo que o outro esse tipo de estudo nós vamos tá fazendo entendeu agora você não vai tá fazendo operações mais sem saber o que você tá fazendo você sabe que uma tendência de alta é topo mais alto que o outro e fundo mais alto que o outro em tendência de baixa é ao contrário olha aqui ó era topo mais alto que o outro até os topos ficarem mais baixo entendeu então a gente vai pegar vendas a partir disso tá olha só olha aqui ó ó já deu 6 pontos a outra parcial tá uma parcial em 3 pontos e a outra em 6 agora vamos aqui no layout do movimento colocar o do índice win tá lembrando clica no layout clica no layout win z22 sempre pega o atual aqui a gente vai colocar o 14p é isso aí exatamente isso tá 14p e aqui pena né olha só vai dar vai dar o alvo na view up vai dar gente aqui ó nesse caso eu teria pego aqui a operação na venda aqui o stopzinho estaria aqui em 5.5 tá aqui a primeira parcial e a última parcial é em 8 pontos tá então quando pega a primeira parcial esse stop já vem pro 0 a 0 tá agora desceu 2 box o meu stop que tá no 0 a 0 com os outros contratos eu fiz uma parcial saí com a metade da mão estou com a outra metade da mão aqui eu já puxo pra cá tá eu não entrego o que eu já tô ganhando entendeu eu principalmente porque tá chegando perto do alvo aqui tá então eu não deixo ele voltar tudo na minha cara não faço isso tá inclusive agora vai bater o alvo aqui ó mas eu tiraria daqui essa ordem e botaria espremido aqui porque ele tá ciscando ciscando e não tá indo ó não tá indo então o que que eu fico eu paro pra pensar pô tá tendo alguma resistência aí tá tendo algum suporte próximo da view app tá em cima da view app não necessariamente ele vai bater em cima da view app entendeu então eu já começo a pensar pô será que eu saio da operação quando ele fica pá 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 assim ó pá 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 e não vai e bate eu já começo a pensar em esguelar bem o preço aqui ó com a minha outra parcial né e pagar pra ver ou eu saio da operação se ele fica muito próximo ó já pegou tá ó 8 pontos bateu 8 pontos aqui gente ó 8 pontos ó ao vivo e a cores pra vocês aí narrando uma operação agora vamos tirar do 6p eu só tava com o 6p e meio que enrolando aqui pra você ver a operação aqui ó realmente tá então agora no layout do gráfico de pontos a gente vai pegar e vai digitar win z22 e aqui a gente vai também colocar 14p tá 14p ó ó ó e outra operação aqui no no índice ó ó tá ó veio e testou o fundo aqui ó testou o topo rompido pá uma compra até a VWAP mesma operação no índice gente tá então não tinha virado toda a trend tá muito detalhe também e não tinha rompido o topo então essa operação aqui talvez eu nem teria pego tá isso aqui você vai aprender certinho Cris montamos o desktop do índice como que eu faço? vai lá em desktop e pelo amor de Deus não clica em salvar desktop senão você vai você vai transpor no desktop que já é do dólar você vai clicar aqui em salvar desktop como agora você vai colocar índice índice ok perfeito? então agora eu vou voltar pro dólar porque eu tenho o desktop do dólar e aqui eu opero o dólar beleza? olha só pá olha só o contexto gente tudo vermelho tudo pra baixo aqui rompeu o fundo né é coisa linda demais é muito lindo gente é muito lindo tá operacional simples e muito fácil de entender tá óbvio que tudo no começo gente gera um um desgaste de você principalmente se você é mais iniciante tá por isso que vale muito a pena você fazer aqueles cursos que eu indiquei lá no módulo de introdução tá e olha como é também né gente a gente pega e bota o alvo técnico tá oito pontinhos bateu aqui nessa tá a gente bota o alvo na view app não tem que ficar inventando graça querendo ir buscar lá embaixo na mínima gente tá porque eu tenho um indicador muito forte aqui ó uma barreira tá beleza então ah vou voltar pro índice eu venho aqui no desktop vou lá no índice tá eu quando eu tô em um monitor só operando eu faço isso ó eu fico aqui olhando analisando se não tá bom aqui eu vou lá pro dólar eu pego aqui ó e vou lá pro dólar tá vou pro dólar o dólar tá melhor e tal pá já fiz uma operação aqui certo olha onde é que deu outras operações no dólar olha que coisa magnífica isso aqui gente ó aqui ó tinha view app tinha uma mínima tá aqui é um padrão de 3 também uma venda aqui ó um padrão de 3 uma compra atrás da view app 4.5 ou 5 aqui ó tá eu oriento também às vezes botar na média da banda também o stop tá olha só 22 pontos tá louco gente vamos ver onde é que foi essa operação aqui exatamente aqui ó ó eu faço a marcação aqui ele aparece aqui ó olha ali ó rompendo o topo ó rompendo o topo rompimento de pivô né ó rompimento de pivô o ideal é que ele tivesse feito um movimento assim ó digamos tá ido voltado e tal mas ele fez isso aqui ó eu não preciso que ele faça isso aqui no movimento tá eu preciso entender o rompimento do pivô será que eu rompei um topo rompeu e agora a gente pega o pullback aqui também no gráfico de pontos beleza deixa eu limpar tudo isso aqui nossa é complicado aqui ó esse profit cara ele tinha que ter um um limpar tudo aqui das ferramentas por isso que eu uso a minha canetinha que eu nem sei onde é que ela tá aqui ela tá aqui ó escondidinha tá então gente é isso tá a nossa tela operacional certo a próxima aula vai ser a aula onde eu vou tá até eu vou fazer o seguinte eu vou fazer um backup aqui ó exportar configurações e vou jogar pra cá bom exportar ok ok porque a próxima aula vai ser pra importar a tela operacional se você caiu de paraquedas nessa aula direto né que eu não oriento oriento segue o fluxo segue na sequência se você caiu de paraquedas nessa aula tá e você não tem a tela operacional tá aqui você tá vendo mas você não seguiu o passo a passo a próxima aula vai ser pra você importar a tela e lá eu vou te ensinar como fazer isso beleza vou ficando por aqui e valeu